O terceiro problema é a falta de recursos financeiros para poder estudar, para pagar cursinhos e para pagar o material de estudo necessário. Se você tem um método de estudos, você vai gastar muito menos dinheiro com material e com cursinhos preparatórios. Por quê? Porque você vai passar rápido. Quem não passa rápido, quem demora muito para ser aprovado, no ano seguinte tem que comprar material novo, no ano seguinte muitas vezes quer se matricular de novo no cursinho e repetir o cursinho. E isso tudo custa dinheiro, todo o tempo que você está parado sem trabalhar, isso está custando dinheiro, não tem jeito, porque afinal de contas se você não está trabalhando, alguém está te bancando, é ou não é? Ou então se ninguém está te bancando, você está gastando as suas economias. Então método é caminho, é caminho certo, caminho correto, é caminho certo, caminho correto, é caminho curto, é caminho rápido. Então o sonho de qualquer pessoa que se propõe a se preparar para um concurso público é ser aprovado com rapidez. A aprovação dos nossos sonhos é uma aprovação rápida e a aprovação rápida ela vem com o método. A aprovação rápida não vem com tentativa e erro. A aprovação rápida não vem com improviso. A aprovação rápida não vem estudando de qualquer jeito. A aprovação rápida ela depende, ela depende de um método consistente. E o melhor método de estudos que existe hoje para antecipar a sua aprovação chama-se método como estudar. Você pode se inscrever no site comoestudar.com.br ou no site comoestudarpraconcursos.com.br. E aí E aí E aí